Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui num café maravilhoso que eu achei em Money Bitch, tá? E como a gente sabe, todos os nossos clientes são engenheiros Tá até rolando um treinamento aqui agora com a? Com a Marcela, a Marcela é engenheira ambiental no Brasil Pessoal que faz medicina, pessoal que é de personal trainer A galera não sabe fazer café, e fazer café é uma arte Então nós achamos aqui uma parceria maravilhosa Que eu sei que vai tirar todos os nossos clientes alavancarem nesse mercado de trabalho novo E aí eu vou dar a palavra pro Murilo, que ele que é o responsável por esse curso de barista E o café, eu acabei de tomar um café Gostou? Maravilhoso Tá de verdade Café do Brasil, ainda que ele falou, ele já me explicou que é um mix Que vem metade do Brasil, metade de Almodura Legal Murilo, conta pra gente um pouquinho dessa experiência aqui Dentro do silo eu tô trabalhando aqui desde mais ou menos quando abriu Entrei uns meses depois, eu cheguei aqui e melhorei um pouco mais Depois que eu cheguei, aprendi muito aqui com o Adriano Só que a gente começou a oferecer esse curso, o café começou a funcionar A gente começou a oferecer o curso e tá rendendo, tá virando muito legal O Bosta tá vindo brinca, né? O cliente tá feliz, o Bosta tá feliz, tá feliz também E tá todo mundo feliz, tá funcionando E esse curso, ele tem duração de dois dias, correto? Tem dois dias, ele é um curso individual, que é mais importante Porque eu vou falar com experiência pessoal, né? Eu fiz um curso de café quando eu cheguei na Austrália E eu não fui muito feliz, porque me jogaram numa sala com um grande de pessoas E o cara falando lá na... E eu já tinha uma experiência de inglês, pra quem não tem, então é pior ainda Pior ainda Você não aprende bosta nenhuma, pega um diploma bonito Assim... Mas aí quando você chega na hora de fazer um trail, né? O que é que o cara fala? A pessoa que me procura pra fazer um discurso, ela não me procura pra saber de que ela Ela não quer falar bonito sobre o cara, ela quer uma mão em preto E aí o mais importante é você incluir uma pessoa que vem de uma área completamente diferente De industrialidade na Austrália Mesmo o cara que trabalha na Austrália no Brasil, ele não tem a mesma propensão A mesma capacidade de trabalhar com a forma que a Austrália não trabalha Então a gente, eu procuro pegar justamente a pessoa individual Trabalhar ela pra que ela seja contratada o quanto antes Pra ela poder praticar Como você falou que é pra Marte Então é uma coisa que você desenvolveu Eu não vou ensinar a pessoa a ser daquivalista Fazer uma ensinada pelo caminho mais bonito E deixa eu te fazer uma pergunta, Murilo Como é que é esse mercado de trabalho na área de barista aqui? Parece isso que você vai achar Eu vou te falar, não só que eu sou barista, mas é um mercado muito bom Pra quem tem essa profissão de hospitalidade Primeiro que você tem uma profissão de varejante fácil Porque é uma área que você tá vendo o café pra você Trabalhando com as pessoas diretamente E é uma oportunidade que vão alunçar melhor É uma parte técnica Não é todo mundo que pode fazer Então você tem algumas propensões que favorecem você A ganhar, a ter sucesso na área E fora também aprender inglês né gente Porque você tá vendendo ali ao público Direto pro cliente Então você vai aprender muito inglês E tem que falar bem Eu vi você, você arrasa ali o bem Parabéns 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 Parceria, curso de barista Pode vir que vocês vão ser muito felizes É minha capinha Meu marido falou, você é ridícula Viu que é ser adolescente Tchau galera Obrigada E aí E aí E aí E aí